O que é a série de entrevistas que o Globo do FIFA está realizando com os pré-candidatos ao Legislativo de Afogado da Engazeira? O convidado de hoje é o jovem Rubens Cícero de Lima Maguiro, conhecido por Rubinho do São João, que é filiado ao Partido Ecológico Nacional PEM. Rubinho, por que você quer ser vereador em Afogado da Engazeira? Inicialmente gostaria de agradecer, Fimfa, pela oportunidade que você e seu Globo têm proporcionado aos pré-candidatos ao Legislativo de nossa cidade. Eu quero ser vereador de Afogado da Engazeira para representar legitimamente o povo de nossa cidade. Eu quero ser vereador de Afogado da Engazeira para representar as famílias afogadenses. Nós sabemos que a família é um projeto de Deus e que é a partir da família que a criança é educada. Então, eu quero representar você, pai de família, mãe de família. Quero ser vereador para representar os trabalhadores e trabalhadoras de Afogados da Engazeira, o homem e a mulher do campo e também da zona urbana. Quero ser vereador de Afogados da Engazeira para representar a juventude, para representar os estudantes, para representar os universitários. Enfim, quero ser vereador de Afogados da Engazeira para lutar pelo povo de nossa cidade. Hoje, o senhor é apoiado pelo atual vereador Pedro Raimundo. Qual foi o acordo que o senhor fez com ele? Amigo Júnior Finfa, o companheiro Pedro Raimundo decidiu não disputar a eleição nesse pleito de 2016 e decidiu apoiar a minha pessoa para vereador. Foi um apoio espontâneo, um apoio natural, o companheiro Pedro Raimundo, ao fazer essa decisão de não ser mais candidato a vereador em nossa cidade. Ele decidiu apoiar a minha candidatura. Somos da mesma comunidade, somos vizinhos, somos parentes. Então, o apoio do companheiro Pedro Raimundo foi um apoio espontâneo e um apoio natural. O acordo entre eu e o companheiro Pedro Raimundo foi o acordo de trabalhar pelo povo. Foi o acordo de trabalhar pelas pessoas sem fazer distinção de ninguém. Foi o acordo de continuar, dar continuidade ao legado que o companheiro Pedro Raimundo vem deixando em nossa comunidade e em nossa cidade. Então, esse foi o nosso acordo, o acordo de trabalhar pelo povo. No seu ponto de vista, qual um dos grandes problemas que afogados passam? E no caso do senhor eleito, o senhor pode contribuir para resolver? Amigo Júnior Finfa, a nossa cidade tem tido avanços significativos. Avanços na educação, avanços na saúde, avanços na infraestrutura. Mas nós sabemos que a nossa cidade também precisa de mais. O nosso povo precisa de mais e sempre vai ser assim. Então, mesmo com todos esses avanços, a nossa cidade ainda tem alguns pontos que precisam de uma atenção maior. Há exemplos universitários. Nós temos hoje jovens na zona rural da nossa cidade que sonham, que desejam cursar no ensino superior e que muitas vezes, seja por um transporte, seja por um incentivo, ainda não chegaram a essa conquista. Além disso, nós temos universitários na nossa cidade que se deslocam de afogados da engazeira para outras cidades e que precisam também de um acordo. Além disso, vários outros pontos que a nossa cidade precisa, mas para isso, se eleito, quero estar nas comunidades, nos bairros, quero estar junto com as pessoas, ouvindo as pessoas para a partir daí levar ao poder executivo os problemas que estão acontecendo e tentar apresentar uma solução. Como o senhor avalia o governo patriota e a oposição aqui de afogados da engazeira? O governo patriota tem agido de uma forma democrática. Eu acredito, com todo respeito aos demais prefeitos que já passaram pela nossa cidade, mas eu acredito que o nosso povo nunca esteve tão perto do gabinete do prefeito como tem estado. O companheiro José Patriota, com o seu governo, é um governo que vai às comunidades rurais, que vai às comunidades urbanas, que escuta as pessoas, é um governo que põe a cara na rua para ouvir a população, independente daquilo que vai ouvir, daquilo que vai escutar. Então, o governo patriota eu avalio de forma positiva. É um governo que eu posso intitular como um governo democrático, um governo que escuta as pessoas. Já a oposição, com todo respeito aos colegas da oposição, mas a oposição eu avalio como que esteja sem norte. A oposição não tem ainda um líder definido para que seja intitulado como um líder da oposição. Nós sabemos, companheiro, que até em uma casa, em uma própria residência, o filho, a mãe, ele sabe que o pai é um líder, ele respeita o líder, ele sabe que tem um líder. Mas quando se não sabe quem é o líder, se tem líder e todo mundo quer mandar, termina em bagunça. Então eu vejo a oposição dessa forma, a oposição sem norte, a oposição sem um líder definido, e já avalio o governo patriota de forma positiva, e um governo que tem uma linhagem democrática e socialista. Na sua comunidade, lá no São João, hoje conta com um vereador. Falta fazer alguma coisa. E se o senhor é eleito, o senhor vai fazer o que está faltando? O companheiro Pedro Raimundo teve três mandatos de vereador e continua nesse mandato agora até dezembro, e conseguiu para a nossa comunidade grandes projetos, avanços, tem tido e feito um trabalho na nossa comunidade, um trabalho social, um trabalho de assistencialismo. Então eu quero dar continuidade a esse trabalho do companheiro Pedro Raimundo. Mas é claro que em todas as comunidades, em todos os governos, sempre falta fazer mais alguma coisa, seja por tempo que o mandato não ofereceu, ou por qualquer outro motivo. Então, junto com o companheiro Pedro Raimundo, junto com as pessoas da comunidade, junto com o povo, de forma democrática, se eleito, quero fazer aquilo que ainda falta fazer, mas que falta fazer pelo fato das necessidades surgirem a cada dia, todos os dias surgem novas necessidades, e que se Deus quiser o povo, e eu seja eleito, junto com os companheiros, junto com o companheiro Pedro Raimundo que nos apoia, quero fazer aquilo que estiver à nossa voz. Rubinho, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais, aqui nessa entrevista. Comigo, Júnior Fim, foi mais uma vez agradecer a você e ao seu blog, por esse espaço proporcionado a nós, pré-candidatos a vereadores, e dizer ao povo de Afogados da Zé, que é com muita fé em Deus, crendo que Deus está na frente de todas as coisas. É com as famílias afogadenses, é com os trabalhadores e as trabalhadoras, é com a juventude, com os universitários, é com o apoio do companheiro Pedro Raimundo, é com esse time montado que nós vamos enfrentar essa campanha, e seja feita à vontade de Deus e à vontade do povo. Fazendo uma campanha sem denegrir imagens, sem denegrir famílias, mas fazendo uma campanha mostrando propostas, mostrando ideias, e o povo vai julgar quando estiver em frente às urnas. Mas quero agradecer a você, agradecer a minha família, agradecer a Deus em primeiro lugar, e dizer que me sinto preparado para sentar na cadeira de vereador a partir de 1º de janeiro, se assim for a vontade de Deus e do povo. Hoje entrevistamos o jovem Rubinho do São João, candidato, pré-candidato pelo PEM. Obrigado.